Fala pessoal, beleza? Aqui é o Douglas do Mundo Curiosidade TV e bora para a notícia. E antes de começar o vídeo, eu peço que você já deixe o seu like para fortalecer o canal. Ex-BBB de Juiz Oliveira morre aos 43 anos em São Paulo. Mineira de Juiz de Fora participou do Big Brother Brasil 9 e teve complicações após a cirurgia para tratar de um aneurisma. A ex-BBB de Juiz Oliveira participou da nona edição do Big Brother Brasil. Morreu nesse sábado, dia 4, aos 43 anos, em São Paulo. Segundo familiares, ela sofreu um acidente vascular cerebral, AVC, durante uma cirurgia para tratar de um aneurisma, diagnosticado no final de 2020. A cirurgia foi realizada na última terça-feira, dia 31, no Hospital da Santa Catarina, na Avenida Paulista, região central de São Paulo. Com as complicações, ela ficou em coma induzido, mas não resistiu. Os órgãos serão doados e ela será cremada na capital paulista. Mineira de Juiz de Fora, Juiz era formada em psicologia, mas se dedicou à carreira de cantora, após participar no reality show. Ela era casada e deixou um filho de 5 anos de idade. Bom galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like e se inscreva no canal para mais notícias.